Alexandre, seu Atari já está funcionando e agora vou fazer o teste de funcionamento. O primeiro cartucho é o Pac-Man, seleção de jogador Copa 2, a imagem ficou muito boa, o funcionamento está perfeito. Agora o direcional dos controles, direita, esquerda, para cima, para baixo. Agora o segundo jogador, esquerda, direita, para cima e para baixo. Agora vou colocar em outros cartuchos para fazer o teste do slot. Então vamos trocando de cartucho agora com frequência. Ok, perfeito. Vamos lá, vamos lá. A imagem está muito boa mesmo. Ficou bem bacana. 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 Agora para finalizar o River Raid 2, onde eu consigo testar todas as funções do aparelho e dos controles. Primeiro jogador, direita, esquerda, tiro, acelera. Reduz, ou para cima e para baixo. Estão funcionando perfeitamente. Estão funcionando perfeitamente o primeiro jogador. Agora o segundo jogador. Tudo certinho. Direita, esquerda, reduz, acelera ou para cima e para baixo. Perfeito, ok? Então é isso meu amigo, espero que você goste do meu trabalho, agradeço pela confiança, um abraço, fica com Deus, até mais.